Se você se interessa pelo tema empreendedorismo, mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite para o dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. O empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades, conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo, às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá! Muito bem, rapaziada. 23 de julho de 2024, 7 e 1 da manhã. Estamos começando o Desperta de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Muito obrigado pela audiência de todo mundo que já está por aí. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E também, claro, principalmente nos nossos canais do YouTube, lá no Eduardo Moreira, no Leandro Demori e também no canal do ICL Notícias. Muito obrigado para todo mundo que já está no nosso chat. Muito bom dia para quem é de bom dia. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando em outros países por este mundão de, meu Deus, vai chegando no nosso chat e vai dizendo de onde você está acompanhando este programa, de onde você está assistindo a este programa. Nós estamos ao vivo também em três emissoras de televisão aberta no Brasil, então você pode nos acompanhar lá em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimure, aqui em São Paulo, onde estamos neste exato momento, na TVT, e também os nossos novos parceiros da Pop TV lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então pega o controle aí, liga a televisãozinha da vovó e procura aí no canal aberto mesmo, não precisa ser no box, na TV por assinatura, pode ser na televisão aberta mesmo, na anteninha normal, você vai aí fazer o seu search, a sua busca e vai encontrar o nosso programa ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Muito obrigado também para quem nos acompanha pelo rádio, estamos ao vivo na Rádio Brasil Atual e na Rádio Heliópolis em São Paulo e Grande São Paulo, então muito obrigado para todo mundo que está aí, principalmente nos acompanhando no carro. As pessoas geralmente quando falam que estão ouvindo pelo rádio, estão no carro, virou o grande companheiro, sempre foi, mas hoje cada vez mais o rádio é ouvido no carro, eu tenho este belo hábito também, então bom dia para todo mundo que está por aí. Se você está chegando no nosso canal do YouTube, por gentileza, ativa o sininho, inscreve no canal, dá o like, o que mais? Faz todas aquelas coisas que tem que fazer lá, né? Mas se não quiser fazer nada também, porque não faz, porque é encheção de saco esse negócio, você não precisa fazer nada, fica aí de boa só ouvindo o programa e só vendo o programa. Se você tiver que fazer alguma coisa para a gente chegar em mais pessoas, por gentileza, compartilhe este programa em qualquer meio que você estiver assistindo ou ouvindo, né? Você pode pegar o link de compartilhar e mandar aí no seu grupo de zap, no seu grupo de e-mail, postar na sua rede social e fazer com que a gente possa chegar ainda mais longe. Tá bom? Olha só, gente, última semana para fazer as inscrições gratuitas, né? A gente vai ter no próximo domingo, dia 28, às 8 horas da noite, faltam cinco dias apenas para a nossa aula inaugural do Empreendedor Mestre. É a segunda turma, a turma do segundo semestre, a gente fez no primeiro semestre uma turma. Foi um absoluto sucesso de inscrições, a turma enorme, muita gente participou do nosso grande evento que aconteceu aqui em São Paulo, lá no Vibra Hall, né? E aí para o ano que vem essa galera vai estar reunida de novo também, a galera da primeira turma, a galera da segunda turma. O evento já está na praça, vai ser em março de 2025. As pessoas que são da turma do Empreendedor Mestre têm aí a primazia de poder receber em primeira mão a opção de compra dos ingressos com um super desconto, porque você já é da turma, então engloba uma série de coisas aí. Muita gente pediu para que a gente pudesse abrir uma segunda turma do Empreendedor Mestre, então a turma será aberta, vai começar no domingo, só que essa primeira aula é de graça, tá? E é uma primeira aula já de fato, é uma aula já com conteúdo, é uma aula inaugural do Empreendedor Mestre, vai rolar no domingo, dia 28, às 8 horas da noite. Para fazer a sua inscrição, basta apontar o celulite ou para o QR Code. Temos o QR Code na tela, né? Olha que chiqueza, né? Então você pode apontar o seu celular aí para a tela, para ir até o link, ou pode simplesmente digitar despertaicl.com.br. Este link também está no chat, nos comentários das redes sociais onde vocês estão acompanhando este programa. Então despertaicl.com.br, coloca o seu e-mail, clica no botãozinho e já era, né? Já está inscrito, vocês receberão todos e todas por e-mail o link para assistir a aula no domingo, neste próximo domingo já daqui a 5 dias, às 8 horas da noite. Então despertaicl.com.br é o endereço para fazer a inscrição. Beleza? Primeira aula, online, ao vivo, exclusivo e grátis. Tá bom? Vamos lá então, moçada? Beleza, então vamos lá. Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. Prouni abre hoje as inscrições para mais de 243 mil vagas no segundo semestre. Começa hoje, nesta terça-feira, as inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o Prouni. Os interessados em participar do processo seletivo terão até sexta-feira, dia 26, para acessar o portal único de acesso ao ensino superior e concorrer a uma das 243 mil bolsas oferecidas nesta edição. As inscrições são gratuitas e a previsão é que os resultados da primeira e da segunda chamada sejam anunciados nos dias 31 de julho e 20 de agosto, respectivamente. O prazo para manifestação de interesse na lista de espera vai do dia 9 ao dia 10 de setembro e o resultado da lista de espera sairá no dia 13 de setembro. Então fica ligado, fica ligada. Se você está interessado no Prouni ou tem aí familiares, vizinhos, colegas, amigos, conhecidos que estejam, vocês podem acessar o iclnoticias.com.br e pegar. Esse link está bem na capa lá, está bem fácil de pegar. E aí todas as informações de prazo, de datas, está tudo aqui e principalmente o link confiável. Eu tenho falado várias vezes aqui, né? Cada vez mais esses links, principalmente links de inscrição para concurso público, para serviços públicos, para conseguir uma segunda via de um documento, tirar documento, assinatura eletrônica. Esses serviços que são ligados aos sites governamentais, sejam de municípios, estado ou do governo federal, cada vez mais tem golpe nessa parada, né gente? Toda semana a gente noticia aqui e é golpe pesado mesmo. Tem gente perdendo muita grana, né? Então, para ter certeza de que está indo para o lugar certo, mesmo que você jogue no Google a inscrição para a Uni, vai lá para o iclnoticias.com.br, é a garantia de que você vai para o lugar certo sem ter nenhum problema de cair num link equivocado. Aqui está o linkzera aqui, clicou na linkzera, pô, foi direto lá para o portal do Prouni. Tá bom? Está lá na capa do iclnoticias.com.br para facilitar a vida de todo mundo. Olha, tem uma novidade em relação ao PIX também, celulares não cadastrados terão limite de R$200,00 por transferência. Isso aqui é um aviso do Banco Central, vai ter uma mudança na política em relação ao PIX do Banco Central, justamente por conta de roubo de celulares e de golpes, né? O Banco Central publicou nessa segunda-feira, ontem, ajustes que limitarão os valores transferidos via PIX por celulares ou computadores que não estão cadastrados nos respectivos bancos. Isso passa a valer a partir de novembro. De acordo com as novas regras, caso o aparelho nunca tenha realizado uma transação via PIX, os valores ficarão limitados a R$200,00 por transação e R$1.000,00 por dia. O limite é liberado após o usuário confirmar junto ao Banco Central que aquele novo aparelho pode ser liberado para transações maiores. Os clientes que já usaram PIX em celulares ou computadores não serão afetados a menos que mudem de aparelho. Portanto, é o seguinte, se você tiver que mudar a partir de novembro de aparelho celular ou computador, ou se tiver comprado um celular novo ou um computador novo, ou se for usar um computador diferente daquele que você usa para acessar o seu banco, ou um celular diferente daquele que você usa para acessar o seu banco, a partir de novembro esses aparelhos terão que ser cadastrados junto ao Banco Central, se não terão limitação de transação única e diária. Isso vai poder ser feito pelos aplicativos e pela rede bancária, tá? Então, fiquem de olho aí, se já quiser se antecipar, já pode perguntar aí para o seu gerente ou quem for aí no seu banco como é que faz para fazer isso. Geralmente é aquele esquema de você liberar o aplicativo no aparelho e ter que ir para um caixa eletrônico para fazer a confirmação. Quem usa aí pelo celular sabe que a coisa funciona mais ou menos assim para ter a garantia de que foi você, porque senão qualquer pessoa pode cadastrar no seu computador ou em qualquer computador e pronto, né? Então, você precisa ir para uma agência bancária e fazer a confirmação com a sua biometria ou com o seu cartão, tá bom? Fiquem de olho aí. Importante trazer porque muita gente leva a vida no Pix aqui, né? Faz comércio, aquela coisa toda. Então, fiquem de olho para não perder. Claro, começa só em novembro, mas agiliza aí para não ficar para trás em relação a essa nova regra, né? Ferrovias do Rio Grande do Sul estão isoladas do restante do país desde as enchentes. Grande parte das ferrovias do Rio Grande do Sul estão obstruídas desde a enchente de maio. Por conta disso, o Estado não tem ligação ferroviária com o restante do país. O principal impacto está associado ao transporte de combustível, já que 80% do etanol chega ao Rio Grande do Sul por trilhos. Isso é uma coisa que pouca gente vê, né? A gente tem pouca ferrovia no Brasil, mas de fato elas são muito importantes para transporte de combustível no Estado. Quatro pontos de bloqueio estão interrompendo as ferrovias. Em alguns trechos, túneis estão interrompidos por dejetos. Em outros, a estrada cedeu ou os trilhos foram levados pela força da água como registrado por trilheiros em trechos da Ferrovia do Trigo que liga a Roca Salles a Passo Fundo. Essa aqui foi justamente a região que nós visitamos e fizemos a nossa cobertura por aqui, né? Estivemos em Roca Salles duas vezes, né? Naquela cobertura intensa que nós fizemos, eu e a Heloisa Vilela, sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. Quem acompanhou por aqui vai lembrar que realmente a coisa ficou bem feia por lá. E a gente passou por uns trechos de rodovia que estavam como está esse aqui, né? Isso aqui é uma reprodução de uma reportagem que foi feita pela televisão local lá no Rio Grande do Sul. E isso aqui, claro, impossibilita que os trens possam transitar por ali. O estado, o etanol que chega ao estado tem como fim o abastecimento de veículos e a produção de plástico verde para chegar ao polo petroquímico de triunfo. Navios e caminhões têm feito o transporte do insumo. Povos indígenas vítimas de mais de 1.200 violações patrimoniais e 200 assassinatos em 2023. Segue dramática a relação dos povos indígenas no Brasil, mesmo com a eleição do governo Lula. Pouca coisa mudou, né? Tem gente que vai dizer, ai, mas por que você, não sei o que, dois trabalhos, gostar e desgostar e gostar de novo, tá? O relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, divulgado ontem, contabiliza mais de 1.200 casos de violação patrimoniais cometidos em território nacional contra essa população no ano passado. Em todo o país foram registradas 404 ocorrências de ataques contra pessoas indígenas só no ano passado. Nesta lista estão tentativas de assassinato, estupros, atentados e agressões. Elaborado pelo Conselho Indigenista Missionário, o documento mostra que o poder público avançou pouco na demarcação de terras e aponta inércia no combate às violências aos povos indígenas. A morosidade se reflete no acúmulo de casos. Diz o relatório, oito terras indígenas foram homologadas no primeiro ano do governo Lula, um número aquém das expectativas, mesmo sendo maior que nos últimos anos. Os parcos avanços nas demarcações refletiram-se na intensificação dos conflitos, com diversos casos de intimidações, ameaças e ataques violentos contra indígenas, especialmente na Bahia, no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Entre as violências contra o patrimônio, o relatório destaca 850 casos de omissão e lentidão na regularização de terras indígenas. Além disso, foram registrados 150 conflitos relativos a direitos territoriais e mais de 270 ocorrências em invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio. O documento alerta que essas categorias de violência se mantiveram em patamares elevados, mesmo com uma ligeira queda em relação aos anos anteriores. Segundo a entidade, a resposta ao problema precisa ser mais efetiva para os povos indígenas. Diz ainda o relatório, se por um lado os dados refletem a retomada das operações de fiscalização ambiental, por outro, a maior parte dos relatos indica a continuidade das ações de invasores, a desestruturação dos órgãos responsáveis por essas tarefas e a falta de uma política permanente de proteção aos territórios indígenas. A gente tem visto muita gente que trabalha em órgãos de proteção ambiental reclamando publicamente desde o começo do governo Lula, inclusive em relação à evolução salarial, salários de fiscais do Ibama e outras autarquias que ficaram congelados. Essas entidades foram massacradas durante o governo Bolsonaro. Se você pegar os órgãos ambientais, vários deles foram comandados durante o governo Bolsonaro por policiais militares, lembram disso? O governo Bolsonaro pegou nos estados, nas superintendências regionais e colocou uns PM lá. Meteu uns PM lá para cuidar do Ibama, da FUNAI. E, obviamente, a gente viu ontem, aliás, que até mesmo a BIM paralela foi usada para investigar funcionários desses órgãos ambientais que estavam basicamente fazendo o seu trabalho. E as coisas não mudaram lá muito, gente. Não mudaram muito, não. É claro que não se espera que o governo Lula espione ilegalmente essas pessoas. Então, isso não é parâmetro. Ah, mas hoje não estão mais espionando. Bom, porque é que bom, né? Que ótimo. Só o que me faltava eu estou tendo que ler aqui, que a BIM paralela continua espionando gente do Ibama. Então, assim, que ótimo. Isso não é parâmetro. As coisas não estão boas nessa área e várias pessoas que trabalham nos órgãos ambientais vêm fazendo críticas duras em relação a isso. Tá bom? Matéria publicada lá no incelnoticias.com.br. Vamos lá rapidamente passar pela eleição dos Estados Unidos. Em seu primeiro comício, Kamala Harris ataca Donald Trump. Conheço o tipo, disse ela. A vice-presidente Kamala Harris fez na segunda-feira, portanto, ontem, o primeiro comício como candidata à presidência da República dos Estados Unidos. Lembrando que ela ainda não é a candidata, né? O partido não definiu o nome, ela está em busca do apoio dos delegados, que são as pessoas em cada estado lá do país que vai apontar, né? Olha, estamos com você ou não. Em uma votação cujo resultado saiu hoje pela manhã, muito cedo. Aliás, o resultado deve sair no dia 7 de agosto. É a data que foi estipulada aí para que a gente saiba quem será o candidato pelos democratas. Então, a Kamala Harris ainda não é a candidata. Ela está se colocando como candidata, tem o apoio público de várias pessoas importantes do partido. Já anunciaram números ontem que tem o apoio de X governadores, de não sei quantos senadores e tal. Está tentando construir a expectativa da campanha dela é que até amanhã, quarta-feira, eles possam anunciar que tem uma quantidade suficiente de delegados nos estados para ser apontada em agosto como a candidata oficial. Se eu não me engano, são cerca de 2 mil delegados que são necessários para você ser nominado como o candidato. No seu discurso, ela atacou, claro, o Donald Trump. Enfrentei criminosos de todos os tipos, disse a Kamala Harris. Predadores que abusaram de mulheres, fraudadores que enganaram consumidores, trapaceiros que quebraram as regras para seu próprio benefício. Então, ouçam quando eu digo, eu conheço o tipo de Donald Trump. Então, basicamente, está chamando o cara de predador, fraudador e trapaceiro. Kamala também pediu união dos norte-americanos, dos estadunidenses, no caso aqui, porque Kamala Harris não receberá votos no Canadá, por exemplo, para derrotar Donald Trump e questionou o país em que queremos viver. Um país de liberdade, de compaixão e justiça ou um país de caos, medo e ódio? E aí falou sobre direito ao aborto, acesso a armas, uma série de coisas. Falou que os rifles de assalto devem ser banidos nos Estados Unidos, enfim. Fez algumas concessões mais progressistas, digamos, apesar da Kamala Harris não ser exatamente o Che Guevara dos tempos modernos. Mas do outro lado tem Donald Trump. Segundo uma agência de notícias, publicou ontem, a AFP, a agência France Press, ela já tem o número de delegados necessário para ser candidato, mas isso aqui não é número oficial ainda. Após o número de delegados do Partido Democrata, já tem o apoio do número de delegados do Partido Democrata necessário para ser nomeada candidata à Casa Branca na convenção de agosto. A informação foi divulgada por membros da campanha, ouvidos pela agência Reuters, e depois comentado pela própria Kamala Harris, ela declarou estar orgulhosa deste número, segundo a agência France Press. Não, vamos esperar, tá gente? Tudo que sai para frente é o que tem que sair para frente. Política é feita assim cada vez mais, aliás, em relação a este mundo de redes sociais. Isso pode ser apenas um oba-oba, dali-dali, para dizer que a coisa já está definida, porque dentro do próprio partido a coisa não está definida ainda. Não é todo mundo que quer a Kamala Harris. O que eu ouvi ontem de pessoas que estão ligadas diretamente ao Partido Democrata é que daqui até 7 de agosto o partido vai deixar a Kamala se expor para testar como ela vai como candidata, principalmente se ela segura a pressão, porque os ataques da campanha do Trump ainda não começaram. Eles largaram alguns vídeos, começaram a falar algumas coisas, mas o jogo pesado ainda não começou. Tem uma notícia importante que a gente vai ler daqui a pouco em relação ao atentado contra o Donald Trump, e é possível que isso seja a grande arma que eles jogarão em cima da Kamala Harris nas próximas semanas. Então o Partido Democrata vai esperar, vai deixar a coisa andar. Vejam que o ex-presidente Barack Obama não declarou seu apoio público ainda, assim como havia feito em relação ao Biden quando estava concorrendo com o Bernie Sanders para ser o candidato dos democratas. O Obama também esperou naquela época. Então acho que o Obama é uma boa sinalização. A partir do momento que o Obama declarar publicamente apoio, a gente sabe que a coisa está definida. Por enquanto, é claro que a expectativa é que seja ela, mas há uma expectativa muito baixa, claro, de que pode ser outra pessoa. Depende, a gente não sabe o que vai acontecer daqui até a convenção de agosto. Vai que aconteça alguma coisa extraordinária, e já vimos aqui nos Estados Unidos as coisas extraordinárias estão acontecendo. Bom, uma primeira pesquisa que saiu levantamento da Morning Consult mostra que ela apareceu tecnicamente empatada com o Trump em uma pesquisa após a desistência do Biden. O levantamento foi feito em 21 e 22 de julho, portanto, depois da desistência do Biden. Foi feito ontem e anteontem. Domingo, portanto, já depois da desistência e na segunda-feira. Os números são 47 para o Trump e 45 para a Kamala Harris. Tá bom? Para a gente ter uma ideia aí, é mais ou menos o que vinha fazendo o Biden antes daquele trágico debate eleitoral, né? O Trump sempre mais ou menos na frente por uma diferença que fica dentro da margem de erro. A ver, é muito cedo ainda também. Bom, isso aqui é uma coisa importante que tenham certeza será um assunto aí em relação à campanha dos democratas. Segundo me disseram ontem, né? Aliás, antes de sair esse depoimento, eu já tinha escutado sobre isso, né? Que seria um ponto de atenção da campanha, principalmente da campanha dos democratas, claro. Segundo a chefe do serviço secreto, o atentado contra o Trump foi a maior falha do serviço secreto em décadas. A diretora do serviço secreto dos Estados Unidos, Kimberly Chittal, participou na segunda-feira de uma audiência num comitê da Câmara. A sessão durou quase cinco horas e contou com legisladores republicanos e democratas pedindo a renúncia da diretora pelas falhas de segurança que levaram ao atentado contra Trump no domingo, dia 13. Vários membros do comitê expressaram... Na verdade, era sábado, não é dia 13. Vários membros do comitê expressaram sua frustração porque Chittal se recusou repetidamente a responder a muitas perguntas. Ela respondeu insistentemente que não pode comentar sobre investigações em andamento. Mas ela admitiu que o comício do Trump na Pensilvânia foi um fracasso operacional significativo do serviço secreto em décadas. O maior fracasso operacional do serviço secreto em décadas. Apesar dos apelos bipartidários pela sua renúncia, ela insiste que permanecerá no cargo e acredita que a melhor pessoa para liderar com o serviço secreto neste momento é ela própria. O que fará a campanha do Trump agora? Vai tentar jogar em cima dos democratas, né? O serviço secreto é o serviço de Estado, o presidente é o Biden, a vice é a Kamala Harris. Então vai tentar jogar em cima dos democratas essa imensa falha com aquele ar de complô, de que foi feito de propósito, de que o serviço secreto comandado pelo Biden e pela Kamala Harris deixou o atirador tentar matar o Trump. Esse vai ser o tom da conversa nas próximas semanas. Então veremos como a Kamala Harris vai reagir. Vamos lá para as eleições da Venezuela. Lula diz ter ficado assustado com fala de Maduro sobre banho de sangue e afirma que venezuelano precisa respeitar a eleição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem na segunda-feira que ficou assustado com a declaração de Nicolás Maduro de que haveria um banho de sangue caso ele perdesse as eleições marcadas para o próximo domingo na Venezuela. As declarações do petista foram dadas em uma entrevista no Palácio do Alvorada a agências internacionais. O governo ainda não divulgou a gravação oficial. Na verdade nós temos o vídeo aqui, né? Na entrevista Lula também afirmou que Maduro deve aprender que quando se perde uma eleição é preciso respeitar o resultado e ir embora. A gente tem o trecho do vídeo. Vamos colocar aí? Uma declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Já falei com o Maduro duas vezes. Falei com o telefone com o Maduro e o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todos. Muito bem. Essa foi a fala do Lula ontem, né? Ele destacou que o Brasil vai enviar observadores para a Venezuela para observar as eleições e o assessor da presidência para assuntos internacionais o Celso Amorim vai acompanhar também o processo eleitoral no país vizinho. Eu não entendi exatamente se o Amorim estará na Venezuela ou vai acompanhar junto, né? Recebendo informações dos nossos observadores internacionais por aqui. Disse o Lula ainda se o Maduro quiser contribuir para resolver a volta do crescimento na Venezuela a volta das pessoas que saíram da Venezuela e estabelecerem um estado de crescimento econômico ele tem que respeitar o processo democrático completou Lula. Foi muito boa a fala do Lula aliás, eu acho que tem o vídeo do Maduro aqui porque tem uma coisa que eu quero... Deixa eu ver. Vamos dar o pause aqui porque a gente não pode votar contra o do G1 mas deixa eu ver se eles têm o vídeo do Maduro porque o vídeo do Maduro não é deles, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Se eu tocar aqui vai aparecer o áudio. E aí, galera? Se eu tocar direto no computador? Não? Ah, então tá. Eu vou aproximar meu microfone aqui deixa eu dar um volumão aqui. Então vamos lá. Vamos ver se dá para pegar por aí. Vamos lá. Se não querem que Venezuela caiga em um banho de sangue em uma guerra civil fraticida produto de los fascistas garanticemos el más grande éxito la más grande victoria o mesmo dia Deu para ouvir mais ou menos aí, né? Eu tenho uma diferença de interpretação nessa fala do Maduro, tá? E vai aqui a opinião de alguém que não morre de amores pelo Maduro muito antes pelo contrário, tá? O que ele fala vamos prestar atenção porque eu acho que é importante a gente pegar todas as palavras que foram faladas, né? Quem viu aqui quem entende espanhol já entendeu já pode imaginar o que eu vou falar o Maduro falou que se a oposição a ele ganhar a eleição eles farão um banho de sangue tá? Tá aqui a fala dele literalmente gente de novo eu não morro de amores pelo Maduro poucas vezes vocês me viram aqui falar sobre ele aliás olha aqui se não querem que a Venezuela caia vamos de novo tá? Eu vou ler aqui sem o volume se não querem que a Venezuela caia em um banho de sangue disse o Maduro em uma guerra civil fratricida vírgula produto dos fascistas temos que garantir o êxito nas eleições galera do chat eu tô fazendo uma interpretação errada da frase de novo se não querem que a Venezuela caia em um banho de sangue em uma guerra fratricida vírgula produto dos fascistas vírgula temos que ganhar as eleições então o que a gente pode discutir se a oposição da Venezuela é fascista se não é etc e tal isso é uma outra discussão se a eleição na Venezuela vai ser limpa ou não isso é uma outra discussão espero que sim né apesar de ter pouca pouca expectativa espero que sim se o Maduro vai aceitar o resultado das eleições espero que sim apesar de ter pouca expectativa também tá não tenho muitas expectativas em relação a situação atual da Venezuela mas na minha interpretação não é o que o Maduro falou o Lula está respondendo a uma coisa que o Maduro não disse porque quando eu vi essa notícia na imprensa na semana passada aliás ela já saiu descontextualizada porque parece que o Maduro está dizendo que se ele perder as eleições ele e o seu grupo político farão um banho sangue não é o que está dito textualmente na frase não é tá bom então eu acho que tudo bem pega até bem para o Lula falar isso aqui porque essas coisas ainda mais em épocas de rede social a fala do Maduro já saiu do jeito que saiu ninguém foi lá conferir então pareceu o que pareceu e que bom que o Lula respondeu acho que seria muito ruim para o Lula estar fazendo essa fala que eu estou fazendo aqui agora porque ia sair no jornal nacional Lula defende banho de sangue sabemos como são as coisas então tá bom tá perfeito tá justo essa resposta tá justa até porque uma resposta não tem a ver com a frase banho de sangue ela tem a ver com o processo eleitoral é o que o Lula sempre disse sobre ele próprio aliás e já falou sobre o Bolsonaro perdeu a eleição vai para casa falou sobre o impeachment da Dilma teve impeachment perdeu a votação do impeachment vai para casa agora eu acho que a frase não tá bem colocada pela imprensa no Brasil aliás quem falou em banho de sangue de uma outra maneira também foi o Trump nos Estados Unidos né vejam como é retratado de modo nem virou notícia né assim vira notícia porque vem por agência né mas não virou um caso no Brasil o Trump ter falado em banho de sangue nos Estados Unidos tá então vejam a frase do Maduro vejam a declaração dele ele diz claramente que e aí de novo a se debater se essa oposição ela é fascista se ela não é fascista se ela vai fazer banho de sangue se ela não vai fazer banho de sangue agora o que ele falou é que se esta oposição ganhar eles farão banho de sangue essa é a frase tá bom digam nos comentários aí se vocês acham que eu estou interpretando isso de um modo totalmente equivocado não me parece mas estamos aí né vamos lá ainda para o clnoticias.com.br olha privatização da Sabesp causa perda de pelo menos 4 bilhões e meio para os cofres de São Paulo gente isso aqui é dos últimos tempos um dos maiores escândalos do Brasil disparado a cobertura da imprensa ela é altamente interessada nesse negócio de várias maneiras por ideologia e por negócio é uma cobertura vergonhosa é como se nada estivesse acontecendo na verdade né como se nada estivesse acontecendo e quando tem que cobrir uma cobertura aquela aquela falsa cobertura neutra né só informando os acontecimentos o calendário né agora a fase vai para a votação aí depois foi aprovada né você faz o falso neutro o governo paulista encerrou na segunda a privatização da Sabesp contabilizando uma perda de pelo menos 4 bilhões e meio aos cofres estaduais o valor é quase um terço dos 14 bi arrecadados com a privatização a conta considera o valor pelo qual as ações da companhia de água e esgoto foram vendidas na privatização recém concluída e a atual cotação do papel na sexta-feira o Edu Moreira trouxe essa conta aqui fez essa conta aqui ao vivo fez exatamente essa conta aqui a Sabesp foi vendida com cada ação carimbada com um preço está aqui de 67 reais acontece que no mesmo dia em que ela foi vendida a mesma ação valia 87 só na diferença entre uma coisa e outra foi 3, 4 bi 3, 4 bi bilhões de reais e como bem disse o Edu aliás eu estava falando com ele sobre isso ontem uma parte a Sabesp foi vendida em parte foi vendida em parte uma parte dela só é uma parte menor mas garante o controle privado foi mais ou menos o que foi feito com a Eletrobras lembram que eu trouxe esse caso no ano passado aqui até que o grupo do Lehman o 3G Capital tinha comprado uma fatia pequena da Eletrobras mas controlava a Eletrobras aqui vai acontecer a mesma coisa uma parte disso foi vendido ao mercado digamos assim você podia com o seu computador que você se acha o grande tubarão da bolsa você né que está em casa tá que tem o seu Renault Quid você saiu do seu Renault Quid chegou em casa né se acha o tubarão da bolsa foi lá comprar a ação da Sabesp como o movimento óbvio era que ia ter valorização da ação você foi lá comprou 4 mil reais né e aí no fim do dia fez um lucrinho ali de 400 conto tubarão tubarão da bolsa vai defender o Elon Musk vai achar que o Jeff Bezos é isso aí mesmo né e que o Lehman é o grande norte a ser perseguido uma parte que não foi vendida no mercado essas chama free flow né ações né que são vendidas pra você poder comprar no seu computadorzinho ela foi carimbada pra algumas instituições do Brasil então teve uma venda uma parte da venda que foi apontada pelo governo de São Paulo ó você pode comprar esse pedaço aqui você também você também você não você Renault Quid não Jeep Renegade não vocês não isso aqui a gente vai reservar pra o que a gente chama de o mercado quem escolheu quem poderia ter acesso a essa essa compra né o governo de São Paulo o governo de São Paulo então gente como me falou o Edu ontem nesse papo que a gente teve o mercado financeiro hoje não tem mais nada a ver com comprar a ação e esperar valorizar nada 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 mais a ver hoje é um grande tráficuzão de influência de lobby de saber quem vai fazer a privatização do negócio lá quem vai vender empresa pública não tem motivo nenhum pra privatizar a Sabesp gente nenhum a Sabesp é uma empresa pública de São Paulo extremamente lucrativa extremamente lucrativa isso é uma negociata é um negocião isso aqui não é você que chegou no computadorzinho ali do home broker do Itaú sabe e daí tem o cara que achou que investiu um monte né o cara botou 30 mil reais morrendo de medo né porque aquele dinheirinho que ele tem ali se ele perder aquilo é um desastre na vida da pessoa mas ele com os amigos dele lá depois do futebol no churrasco ele vai lá falar que ele botou 30 conto ganhei 2.600 só hoje na Sabesp você sabe que você é um idiota você tem essa consciência você sabe disso a gente está falando de gente aqui que comprou 100 milhões em ações 60 milhões em ações que do dia pra noite botou em caixa 10 milhões de reais sem fazer nada só sabendo o que ia acontecer e tendo a garantia de que ia ter acesso a esse negócio um acesso privilegiado que era um negócio óbvio que ia acontecer isso aqui é um escândalo primeiro isso é um escândalo e segundo é esse tipo de caso aqui e não os casos mais tradicionais que a gente vê de política do que a gente vê nos últimos anos no Brasil de Bolsonaro de Lula não sei o que esses casos a imprensa muitas vezes ela é um pêndulo a imprensa que em 2018 condescendeu com a candidatura bolsonarista que relutava em chamá-lo de extrema direita que normalizou a extrema direita chegando ao poder que tratou a candidatura do Bolsonaro como mais uma né que não fez os devidos alertas tudo aquilo que a gente criticou lá em 2018 a gente viu que principalmente depois do pós-pandemia a gente pegava algumas edições do Jornal Nacional eles foram pra cima do Bolsonaro foram pra cima do Bolsonaro isso é mais ou menos pendular agora casos como esse da Sabesp prestem atenção não tem pêndulo nisso aqui vocês não verão a imprensa bater nessa história fazer uma cobertura decente fazer jornalismo olhar isso aqui com um olhar crítico e dizer claramente pras pessoas o que é esse caso da Sabesp isso aqui é um roubo tá isso aqui é um roubo agentes privados políticos empresários agentes do mercado financeiro estão roubando um bem público na cara dura na cara dura isso aqui é um roubo bilionário isso aqui é muito mais escandaloso do que lava jato muito mais ouçam o que eu tô falando pra vocês tá querem ver uma coisa esse é o cálculo de prejuízo pros cofres estaduais de São Paulo atenção só da diferença entre o preço da ação que foi vendida a Sabesp pro preço da ação que ela tava valendo no mercado no dia no dia isso aqui é uma coisa isso aqui é uma coisa uma coisa vocês lembram quanto foi o prejuízo de corrupção que a Petrobras teve que colocar em balanço por causa da lava jato e esse é o único número confiável gente o resto é tudo é lero lero tá presta atenção no que eu tô falando aqui qualquer número que você ouvir em relação a lava jato a lava jato a gente tem que partir do pressuposto do que tá documentado não é todo o resto é marketing teve jornalista até que na época no auge da lava jato falou em trilhões roubados jornalista que tá por aí ainda tá no globo tá em canalzinho tá em newsletterzinha famosinha e tal trilhões roubados o PIB do Brasil é trilhão tá gente calma segura o tchan vocês dá uma segurada no tchan sabe qual foi o tamanho do 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 rombo assim dito da petrobras 6 bi 6 bi isso é o que tá documentado todo o resto é lero lero o que está documentado em relação ao tal do dinheiro recuperado da lava jato é 6 bilhões o que é muito dinheiro obviamente mais perto do do tamanho da petrobras no espaço de tempo que esse dinheiro foi roubado porque esse dinheiro foi roubado sim tá ele é um negócio minúsculo quase microscópico e eu tô falando aqui de matemática tá gente não tô não é a minha opinião a Sabesp só a diferença do preço que esses caras pagaram por ação e o que tava cotado em bolsa no dia é 4 bi e meio 4 e meio é quase uma lava jato é quase uma lava jato isso aqui tá passando limpo pela imprensa isso aqui é um assalto eu não tô nem contando aqui quanto o estado de São Paulo vai deixar de arrecadar com o lucro da Sabesp anual todo ano a Sabesp dá lucro não lucro bilionário gente se não desse lucro ninguém estaria comprando a Sabesp e agora preparem-se porque o que vai acontecer com a Sabesp é o que acontece com toda empresa pública privatizada essa empresa que comprou que vai ter o controle que é a Equatorial é a empresa que controla a energia elétrica em parte do Rio Grande do Sul mas especialmente na capital Porto Alegre é um desastre um desastre essa Equatorial que em Porto Alegre chama-se CE Equatorial é um lixo como prestadora de serviço nem atenção que eu vou falar aqui tá nem a RBS que é a empresa de comunicação privada do Rio Grande do Sul que detém a RBS TV Rádio Gaúcha Jornal Zero Hora etc e tal que é a empresa que retransmite a Globo no Rio Grande do Sul que é altamente de modo ideológico a favor de privatizações e isso é histórico da RBS histórico de décadas sempre foi uma empresa privatista em termos ideológicos não tô contando nenhuma novidade aqui nenhuma novidade nem a RBS no ano passado quando chegou no limite da incompetência do serviço dessa Equatorial que está comprando essa Besp agora de deixar partes gigantescas da cidade de Porto Alegre sem energia elétrica e portanto sem água porque a distribuição de água na cidade depende muito de bombas que funcionam graças à energia elétrica e não tinha energia elétrica nas bombas então a CE Equatorial deixou a cidade sem luz e sem água por dias alguns lugares por semanas nem a RBS conseguia defender essa empresa que defendeu de modo assim efervescente que a CE fosse vendida descarado você ouvia os programas da RBS tinha comunicador lá constrangido mas assim não tinha como defender é essa empresa que vai comprar essa Besp agora essa empresa não tem nenhuma eu vou dizer bem claro aqui nenhuma experiência com administração de sistemas de água e esgoto nenhuma tem uma experiênciazinha aí de um ano um ano e meio se eu não me engano no Amapá isso que está acontecendo com essa Besp é um roubo um assalto bilionário que está legalizado um assalto um assalto assinado e de novo você vai olhar na imprensa no geral né absolutamente a cobertura é hiper neutra essa cobertura né bom o que acontece a partir de agora é vai ter briga judicial isso foi para os tribunais talvez a venda seja congelada por um tempo não sabemos o que vai acontecer daqui para frente a administração da empresa ela vai quando assumir essa empresa privada ela vai demitir pessoas podem escrever o que eu estou falando aqui vai demitir pessoas isso vai sobrecarregar os funcionários que permanecerem na empresa porque vão ter que fazer o trabalho do outro que foi demitido vai piorar o serviço eles vão aumentar salário de executivos e diretores vão estabelecer bônus para executivos e diretores tá bônus de performance estabelecem os parâmetros das performance e estabelecem os bônus e vão passar cada vez mais dinheiro para bolsos privados em detrimento do serviço para a população a população não tem escolha você não pode escolher o cano de outra empresa então esse roubo que está acontecendo ainda por cima coloca a população de São Paulo na mão de uma única empresa privada criando um monopólio da água é um negócio completamente absurdo vamos seguir aqui no iclnoticias.com.br condenado por morte de Tim Lopes não comparece para colocar tornozeleira eletrônica o traficante Eliseu Felício de Souza o Zeu condenado pela morte de um jornalista Tim Lopes deixou a cadeia para cumprir pena em regime domiciliar mas ele não compareceu ele tinha cinco dias de prazo para instalar a tornozeleira eletrônica portanto agora está foragido ele é considerado foragido ele era o único que estava preso ainda pela morte do Tim Lopes todos os outros foram soltos ou assassinados teve gente que foi assassinada na cadeia se eu não me engano deixa eu ver se tem aqui foi o Elias Maluco foi assassinado que foi o cara que ordenou a morte na época é isso aí Manoela Dávila vence a ação contra a Record e Igreja Universal por divulgação de fake news a ex-deputada federal e candidata a vice-presidência a jornalista Manoela Dávila venceu uma ação que movia contra a Record e contra a Igreja Universal do Reino de Deus por causa de uma notícia falsa sobre ela divulgada no programa Entre Linhas a atração produzida pela congregação religiosa foi exibida pela emissora de Edir Macedo em 2022 Manoela Dávila ganhou uma indenização de R$12.700 por danos morais a Record e a Igreja também vão precisar se retratar com a candidata a vice-presidência em 2018 as empresas já recorreram da decisão no Tribunal de Justiça no Rio Grande do Sul a Folha de São Paulo teve acesso a decisão da juíza que acolheu o pedido de Manoela juíza Tamara Benetti a ex-deputada alegou que em 31 de maio de 2022 Renato Cardoso genro de Edir Macedo e apresentador de programas religiosos na Record convidou outros pastores para comentar a estratégia da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro que oficialmente ainda nem havia começado além de afirmar que Lula teria contratado pastores evangélicos para cuidar de sua comunicação o programa disse que a esquerda e o PT apoiavam um projeto de lei chamado legalização do incesto supostamente liberando pais e filhos a terem um relacionamento afetivo afetivo não né pais e filhos tem relacionamentos afetivos né gente é relacionamento sexual é o que quiseram dizer no programa Manoela Dávila também apareceu na foto usada para ilustrar a suposta notícia que obviamente era falsa a informação falsa circula em grupos de whatsapp desde 2019 e já havia sido desmentida por agências de checagem anteriormente inclusive durante o período eleitoral daquele ano bom saiu barato né 12 mil reais o estrago que esse negócio causou é inacreditável né vamos lá o que que era isso aqui se tiver que assinar a manchete aí fica difícil a gente ler né bom Brasil reduz 85% do déficit de vacina em crianças e deixa a lista suja né isso aqui é uma notícia mostrando que a vacinação no Brasil que vinha caindo a gente conseguiu minimamente recuperar e isso foi reconhecido no último dia 15 pelo fundo das nações unidas para a infância e pela organização mundial da saúde então estamos aos poucos recuperando a vacinação principalmente a vacinação infantil candidatos associação de lira escalam aliados para atuar por apoio de bolsonaro o ex-presidente pode influenciar os votos do PL que é a maior bancada do congresso além de congressistas de outras siglas então o Arthur Lira né tá se movimentando aí pra ter apoio de tudo que é lado na disputa pra comandar a Câmara e também lá no Senado tá acontecendo a mesma coisa bom olha uma matéria que saiu ontem do Financial Times parece que acabou a lua de mel do Milley lá na Argentina com o mercado e é exatamente isso que o Financial Times coloca aqui a lua de mel de Milley com os investidores com o tal do mercado acabou enquanto eles questionam o seu plano econômico essa matéria que saiu no Financial Times foi traduzida pela Folha de São Paulo tá publicada lá na Folha de hoje o presidente da Argentina Javier Milley está enfrentando o primeiro grande teste do seu plano para consertar a economia do país após suas medidas para controlar uma corrida que desvaloriza o peso frente ao dólar provocarem uma reação negativa no mercado mas não é que o peso tá desvalorizando também achei que fosse só o real gente tá desvalorizando lá também o peso pois é acontece né o governo fixa a taxa de câmbio oficial em cerca de 960 pesos para cada dólar mas nos mercados de câmbio paralelos tanto legais quanto ilegais a cotação atingiu um recorde de 1.500 pesos para cada dólar neste mês a diferença entre as taxas é vista como um indicador chave para a confiança dos investidores do governo e pode aumentar a inflação no último sábado Milley anunciou um plano para estabilizar o peso o Banco Central apertará as regras para imprimir dinheiro com o objetivo de reduzir a oferta monetária na Argentina e começará a usar suas reservas de moeda estrangeira para comprar pesos no mercado paralelo bom isso aqui não vai durar uma semana porque a Argentina não tem reserva a Argentina não tem dólar não tem dinheiro se eu desligar todas as torneiras para imprimir dinheiro o problema acaba disse Milley em uma entrevista não há pânico disse ele zero pânico ai jura que está zero pânico os investidores não se mostraram satisfeitos com o plano o mercado de ações da Argentina caiu 12% na semana passada e os seus títulos soberanos em dólar subiram 11% bom a matéria completa está na Folha de São Paulo lembrem que o Financial Times é a voz do assim dito mercado então leiam essa reportagem leiam essa reportagem sabendo que quem escreveu isso aqui está operando interesses financeiros econômicos tá então não é porque eles estão preocupados com o futuro da Argentina leiam sabendo que eles querem que o Milley faça algumas correções de rota entre aspas para facilitar a vida desses tais investidores que é basicamente os rapinadores que estão olhando para a Argentina para tentar sugar o que resta de dinheiro lá dentro tá bom Financial Times é a voz a voz desse dito mercado bom rapidamente para terminar o programa aqui lá na BBC News Brasil como os russos estarão nos Jogos Olímpicos de Paris mas não no quadro de medalhas a Rússia vai participar das Olimpíadas não vai poder usar aliás os seus escudos a sua bandeira vai participar como se fosse uma delegação genérica e não poderá participar do quadro de medalhas isso tudo por conta das sanções em relação a guerra na Ucrânia engraçado que Israel não tem esse problema Israel tranquilo vai participar normalmente super equilibrada a decisão vamos lá para a revista Fórum Felipe Neto derrota Júlia Zanatta na justiça a deputada federal Júlia Zanatta entrou com uma ação contra o Felipe Neto por causa de uma publicação onde ele questionava o fato de a parlamentar não ter usado a sua comum tiara com flores durante uma sessão no parlamento europeu lembram que tinha a Júlia Zanatta usa aquela tiara com flores essa aqui isso aqui é um clássico da Júlia Zanatta a moça usa essa tiara com flores na cabecinha parará e é tida por muita gente isso aqui como assim um símbolo de apologia ao nazismo porque tem a história tem fotos vídeos disso está na história principalmente as crianças do Führer do Hitler usavam essa coroinha para receber o Führer e tal não sei o que a Júlia Zanatta que é de Santa Catarina que pode fazer isso até como uma provocação para que a esquerda fique falando dela e depois ela fale que somos histéricos exagerados que não é nada disso muito bem o Felipe Neto publicou quando a Júlia Zanatta esteve no parlamento europeu na Alemanha chamou a atenção que ela não usou a sua tiara de flores por que deputado a senhora não usou será que os europeus não achariam bonito será um desafio que a gente faz para a senhora quando a gente for a senhora for para a Alemanha por exemplo eventualmente falar no parlamento da Alemanha eu gostaria que a senhora usasse a tiarinha será que eles vão achar legal lá ou a senhora vai chamar os alemães de exagerados ou a senhora vai querer dar aula de nazismo para os alemães por que não usou o Felipe Neto notou isso né a tiara de flores na cabeça é tido por muita gente como um símbolo de apologia ao nazismo essa moça disse Felipe Neto usa a tiarinha quase o tempo inteiro mas garante que não é essa a motivação fazer apologia ao nazismo de modo nenhum porém olha só que curioso disse Felipe Neto que ela tirou a tal da tiarinha quando foi falar no parlamento europeu bom um juiz de Santa Catarina negou o pedido que tinha sido feito pela Júlia Zanatta para que o poste do Felipe Neto fosse excluído deixando claro que não houve associação direta ao nazismo então é o seguinte meus consagrados e minhas consagradas para acabar o programa de hoje nós podemos perguntar para a Júlia Zanatta publicamente porque que ela não usou a tiarinha que para muitos especialistas e historiadores é uma apologia ao nazismo porque ela não usou no parlamento europeu curioso né doutora Júlia a senhora pode responder tranquilamente ficou pé da vida a dona Júlia né dona Júlia ficou assim processou Deus e o mundo o Felipe Neto não foi a única pessoa processada mas já nesse caso já deu ruim né ai ai muito bem gente o programa está acabando estamos começando ICL Notícias primeira edição dois recados importantes primeiro faça agora sua inscrição para o empreendedor mestre segunda edição segunda turma faltam cinco dias a primeira aula ela é online ao vivo exclusivo e grátis tá então essa inscrição é gratuita a aula acontece no domingo agora do próximo domingo às oito horas da noite despertaicl.com.br despertaicl.com.br segundo recado importante fiquem por aí que agora agora tá às oito horas da noite o Eduardo Moreira fará um anúncio importantíssimo oito horas da noite não né oito horas da manhã Leandro oito horas da manhã agora às oito horas da manhã agora daqui a dois minutos o Edu vai fazer um anúncio que vocês não vão acreditar eu não vou dar spoiler eu não vou dar spoiler mas teve um meta spoiler no programa de hoje um meta spoiler uma das notícias que a gente leu aqui tem a ver com o que vai acontecer no ICL Notícias a partir de agora fiquem por aí que vocês vão cair da cadeira tá então não saia vai correndo pegar o seu café vai correndo no banheiro faz o que tiver que fazer não desliga se for ficar longe da televisão aumenta o volume pra não perder porque é realmente uma coisa espetacular beleza? a gente volta amanhã às oito horas às sete horas da manhã né não da noite muito obrigado pela companhia de todo mundo um beijo e tchau se você se interessa pelo tema empreendedorismo mas tá assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite pro dia com um monte de fórmula mágica você tá certo de estar desconfiado empreendedorismo se aprende com ciência método e com professores que são conceituados que sabem do que estão falando professores das universidades professores das faculdades conceituadas e foi isso que a gente fez em fevereiro lançando o nosso programa empreendedor mestre um programa de formação empreendedorismo e negócios milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante a gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação empreendedorismo e a aula inaugural vai ser dia 28 de julho um domingo às 8 horas da noite se inscreve não perde essa aula não que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma um abraço e até lá no em detalhes de hoje nós vamos falar sobre a privatização da Sabesp uma das maiores companhias de água e esgoto do mundo o nosso convidado é a Mauri Polack conselheiro do Ondas não perca às 10h30 da manhã logo depois do ICL Notícias primeira edição até lá Música Música